E aí galera, Márcio Moraes aqui, professor de Direito Tributário aqui do Estúdio Aulas. E tô aqui com aqueles 60 segundos que é aquela dica que pode mudar a sua vida na prova. Eu vou falar de ICMS e de ISS. ICMS, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E ISS, Imposto Sobre Serviços. A gente sempre tem uma dificuldade aí em diferenciá-los. Então vamos lembrar sempre, ó. ISS vai estar na lista dele. Se tiver listado naquela lista, cobrar-se-á o ISS, o Imposto Sobre Serviços. E o ICMS, se não for caso de ISS. Agora eu quero te lembrar uma coisa. Em caso de software, professor, eu tenho lá uma empresa, a questão vem falando que um cara tem uma empresa que fabrica softwares de computador. E aí, quem vai ser pago? A gente vai pagar ISS ou ICMS? Depende. Depende de quê? Vai ser ISS, ISS. Se foi um serviço contratado de software, eu contratei aquele software. E vai ser ICMS se o quê? Se a gente precisar daquele software para venda em atacado. Muito obrigado. Obrigado.